Oi pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje a receitinha é uma massa de pizza, gente, a mais fácil que eu já fiz na minha vida. A gente não vai precisar nem do liquidificador, vamos fazer assim ó, tudo normal mesmo, tá? E para essa receita a gente vai precisar de dois ovos, que eu já vou colocar aqui ó, nessa minha vasilha, uma xícara de leite, a xícara que você usar para medir o leite, você vai medir também o óleo e também a farinha de trigo, tá? Meia xícara de óleo e aí a gente já vai dar aquela misturadinha, vamos colocar uma colher de café de sal, Duas xícaras de farinha de trigo, é tudo assim mesmo, tá? Tudo de uma vez E agora a gente vai misturar muito bem misturadinha essa massa, até que ela fique bem lisinha Bom, com a massa lisinha, gente ó, ela fica nesse ponto aqui ó, Agora a gente vai pegar uma forma, vai untar e enfarinhar ela, só que para enfarinhar a gente vai utilizar uma colher de sopa de farinha de trigo e uma colher de sopa de fubá, tá tudo misturadinho aqui ó, e agora a gente vai colocar aqui, bom, essa receita, se você quiser a pizza bem fininha, dá duas pizzas, Se você quiser uma pizza mais grossa, aí então dá uma só, tá? Ó, vou enfarinhar aqui com essa misturinha, pronto ó, já enfarinhei Agora, já está tudo providenciado, ah, inclusive pessoal, o forno, quando você começar a fazer essa massa de pizza, você já coloca ele para pré-aquecer, tá? 180 graus, tá bom? Agora, por último de tudo, gente, o que a gente vai fazer? Vamos acrescentar uma colher de sopa de fermento em pó Deixa por último mesmo, tá? Agora, a gente vai misturar esse fermento Tudo misturadinho, agora a gente vai vir então e vai espalhar essa massa na forma Que eu vou calcular mais ou menos aí, ó, metade da massa e vou espalhar, tá? Mas é aquilo que eu falei, se você gosta da pizza, um pouquinho mais grossinha Essa minha forma de pizza é uma forma média Ó, vai puxando e vai espalhando a massa, ó Ó, vai puxando e vai espalhando a massa, ó Olha só, pessoal Que fácil de fazer essa massa de pizza Ideal pra hora que você tá com pressa e quer fazer aquele lanchinho gostoso pra família Olha só, que delícia Ela é muito facinha de espalhar, ó Já mostro pra vocês É essencial que vocês untem em farinha, tá? Senão a massa vai grudar E pronto, pessoal, minha massa já está, ó Toda espalhadinha Agora eu vou levar no forno só pra dar aquela endurecidinha Pra gente poder então rechear essa nossa pizza Pronto, acabei de tirar lá do forno Tá até meia quentinha ainda Ó, a massa fica assim, ó Olha só que bonita Ela cria uma resistência E agora sim a gente vai então dar continuidade aqui nessa nossa pizza, tá? E agora, pessoal Eu vou fazer Eu vou assar só uma pizza hoje Mas tem uma outra massa Que eu já coloquei lá no forno pra ela pré-assar E aí eu posso deixar ela na geladeira E assar um outro dia, tá? Desde que você coloque o filme plástico em volta dela Eu costumo até deixar na própria forma, tá? Sempre de final de semana a gente quer comer alguma coisa assim Então é bom que tenha, né? Bom, essa minha pizza Eu vou rechear de presunto e queijo E vou rechear também de atum E para a pizza de atum Eu coloquei uma latinha de atum Mais ou menos aí Umas quatro azeitonas pretas Cheirinho verde Tenho aqui tomate picadinho sem a semente E cebola picadinha Os ingredientes são a gosto, tá? Eu costumo fazer tipo um vinagrete aqui, ó Deixa eu até passar pra cá E aqui então eu tempero, tá? Vou colocar um pouquinho de sal Nesse vinagrete Um pouquinho de pimenta do reino Se você gosta, coloca, tá? E um pouquinho de azeite Isso para a pizza de atum, tá? Ah, e esse atum Meu é aquele atum inteiro Ó, tá vendo? Ele não é aquele esmigalhado não Mas poderia ser, tá? E ele é também na água, tá? Conservado na água Então agora a gente dá uma quebradinha aqui no atum Mais pra que misture, né? Tudo bem misturadinho E agora a gente, ó Mistura como se fosse fazer um vinagrete Gente, essa pizza é uma delícia Se você nunca comeu pizza de atum Desse jeitinho aqui, ó Faz que você vai ver Você vai amar Pronto, ó Tudo misturadinho Fica assim, ó Bom, pessoal E aqui, então Pra gente começar a rechear A gente vai dar uma passadinha assim, ó De molho de tomate Aqui nessa massa Pronto, ó Já tá perfeitinho de molho também E agora não tem segredo, né, pessoal? Agora a gente, primeira camada Vamos colocar o queijo Sempre a primeira camada de queijo Porque assim, o recheio não fica escorregando a massa, tá? Ó Colocou o recheio Agora, aqui A gente vai colocar metade, então Desse recheio de atum Vamos dar uma espalhadinha Coloca pouca a azeitona preta Porque ela é bem forte E se você preferir Pode ser a azeitona verde também, tá? Aí é muito a gosto, né, gente? Ó Pronto Metade recheada Agora a outra metade Eu vou fazer aqui De presunto, tá? E essa metade Eu coloco o presunto assim, ó Enroladinho Eu coloco o recheio 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 Olha só, agora pessoal, nessa parte aqui, que a gente está fazendo de presunto, eu vou colocar tomate, espalhando assim mesmo, aqui acho que tem um tomate, viu? Vamos colocar tomate, e eu tenho aqui, menos da metade de cebola, que eu dei uma cortadinha naquele mandorim, tá? Agora eu coloco assim, um pouquinho de cebola, olha que delícia de pizza, gente, fala sério! Bom, aqui, eu venho em cima do tomate, colocar um pouquinho de sal, bem pouquinho, e agora então, para completar, né gente, não pode faltar o nosso orégano. Vou colocar desse lado aqui, uma fiadinha de azeite, Aqui um pouquinho só, porque aqui já tem o azeite, né? E agora, pessoal, é só levar no forno, para que derreta bem esse queijo aqui, e aí, quando já tiver prontinha, eu volto aqui para mostrar para vocês. Pessoal, acabei de tirar a nossa pizza do forno, e ela ficou por exatos 30 minutos no forno, tá? Se você gosta mais moreninha, pode deixar um pouquinho mais, tá? Bom pessoal, então agora eu já vou colocar aqui um pedacinho para o meu marido. Vou pegar aqui a de atum, que o meu marido gosta bastante, né amor? Uhum. Olha pessoal, que delícia, olha como fica fininha a massa. Já mostro para vocês, bem de pertinho? E como eu falei para vocês, se vocês quiserem uma pizza mais grossinha, é só colocar na forma grande, e aí dá só uma massa então, tá? Pronto pessoal, eu coloquei aqui a pizza na mesa, e vou mostrar mais de pertinho. Lá estava meio escuro, né? Olha como fica fininha, maravilhosa. E a outra massa, como eu falei para vocês, eu envolvo no filme plástico, e coloco na geladeira para fazer um outro dia, tá? Bom pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa minha receita de massa de pizza, gente. Essa massa é maravilhosa, super fácil de fazer, não usa nem o liquidificador. Se você gostou, não deixa de dar o seu joinha. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva. E se você ainda não clicou nesse sininho que tem aqui embaixo, clica nele para você ser avisado de todos os vídeos que eu postar aqui no canal. E me sigam também lá no Instagram. Um grande beijo no coração de todos vocês. E até mais. Tchau! Tchau!